Música Eu não desejo essa dor Nem pro meu pior inimigo Parece Parece que Sai um pedaço da gente Eu sei o que é perder alguém Sua mãe E o senhor Ajé E a senhora Salima E além da saudade A gente fica se perguntando O que poderia ter feito a mais Enquanto a pessoa estava viva Eu podia ter aproveitado O meu tempo Melhor Com o meu filho Só que eu aprendi que não vale a pena pensar assim Isso só nos faz mal Já até me disse isso Só Deus pra me dar forças O que é suportar E ele dá Aliás, só ele pode fazer isso por nós O que foi? São Esses enjôos que me aterrorizam uns dias Hoje eu quase fiquei de cama Será que você está grávida? Não sei São tantos anos tentando Mas eu quero muito que sim Até que enfim Uma notícia boa No meio de tantas ruins Ultimamente Essa mãe já sabe Eu estou esperando mais uns dias Pra confirmar e contar pra ele Do jeito que vocês esperam essa criança Capaz até dele dar uma festa